Expo Cordeiro 2019 Estamos aqui agora cobrindo esse evento aqui Lembrando também que estamos com a passageira aqui com o Maurício do Vale Com a Interior TV E vamos mostrar aí um pouquinho o que está rolando aqui Na Expo Cordeiro 2019 E vamos mostrar aí um pouquinho o que está rolando aqui E vamos mostrar aí um pouquinho o que está rolando aqui E vamos mostrar aí um pouquinho o que está rolando aqui E vamos mostrar aí um pouquinho o que está rolando aqui E vamos mostrar aí um pouquinho o que está rolando aqui E vamos mostrar aí um pouquinho o que está rolando aqui E vamos mostrar a nossa B29 Abertura Se você não tem o melhor Se é só isso Se você não tem o melhor Se é pra você, eu sei o que é que tem Só de estar com você, eu meei Posso não ser o bom da sua vida, tudo bem Se é pra você mesmo alguém que tem, tanto faz de você não me ama Posso não ser o bom da sua vida, mas eu sou o bom da sua câmera Isso aqui vai funcionar E se diz o dia best time activity A toxicidade, a mercê, a mercê Isso aqui vai ser o bom da sua vida Não me diga que a minha sua vida, você é pra você Será triste uma noite sem você, mas será o melhor pra mim Não importa o que passar, não tem paixão por me abraçar Se me destino para o amor de Senhor, ninguém me busca de nenhum amor E quando despertar, não irá me encontrar Quem se abre aí, meu bem, talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você E quando despertar, não irá me encontrar Quem se abre aí, meu bem, talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você De você só vou lembrar-me quando tudo começou Eu sei, 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 eu Acho que você é um pouco menos linda Tem como eu ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Espaçosa demais Espaçosa demais Tem como não ser assim tão perfeita Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Espaçosa demais Espaçosa demais Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Espaçosa demais Tem como eu ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Espaçosa demais Tem como eu ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Espaçosa demais Espaçosa demais Especiosa demais — Figue um dia! — Figue um dia! — E vem o caminho aí, qualquer coisa aqui Que nem um dia perto de você, posso fazer Cafandelo pra ver o meu, vigia o seu, só não sei lá É próprio seu beijo, a deseada vai afanhar Eu não sei mesmo, não sei lá, não sei lá É a sua toalha, pra quando você saiu do outro Você é a covalha, pra quando você fizer seu suor Eu não sei o que você quer, mas eu sou o ex-me-me Essa é a sua me diga, não sei se ama, não sei lá Essa é a sua me diga, que eu vou fornecer Eu sinto bem, que nem um caminho aí Qualquer coisa aqui Que nem um dia perto de você, posso fazer Cafandelo pra ver o meu, vigia o seu, só não sei lá É próprio seu beijo, a deseada vai afanhar Eu não sei mesmo, não sei lá Que nem um dia perto de você, não sei lá Eu não sei lá, eu não sei lá Eu não sei lá, eu não sei lá Quando o sol é chame, pensa a escrever de mim Antes de amar eu ver, pensa a esse amor em mim De quando o sol é chame